salve salve rapaziada de na voz aí seus bravos suave mais um vídeo nesse canal mano e de hoje vai ser o dia que eu fui a primeira vez na academia e foi hoje mano vou contar tudo para vocês como que foi mano caraca mano tô indo na academia mano nunca imaginei isso então curte comenta compartilha ative o sininho de notificação para não pegar nenhum vídeo inscreva-se no canal me visita no instagram e vamos pro vídeo e olha que eu tô precisando é mano que eu tô só o bucho só não briga pois é rapaziada jamais eu imaginei que eu ia para a academia mano a moral eu acho que isso vai me ajudar né mano com vários problemas assim que eu tenho né pessoalmente né na minha vida mano eu tenho problema de ansiedade mano eu acho eu tenho fé em deus que isso vai me ajudar mano sei lá mano eu fui aí quando eu voltei de lá tal praticamente mais mais leve sei lá mano outra diferente na moral e eu tô indo né com eu tô indo porque me incentivaram aí né me chamaram aí o meu cunhado ele treina né e minha irmã aí me incentivaram aí eu tô indo com eles e hoje foi o meu primeiro dia mano você é louco foi da hora mano e ontem e ontem é ontem ontem eu fiz uma comida né aí feijão com ovo macarrão aí só que eu fretei o ovo com com manteiga bicho mano eu mandei uma dor de barriga mano aí eu fiquei com dor de barriga a noite toda mano toda hora de madrugada eu acordava acordava e eu pensando na academia mano é meu primeiro dia eu vou me cagar todo mano eu tô com medo de me cagar todo lá na academia lá da sei lá sei lá mas fazer um esforço lá sai tudo pra fora e o cabelo mano aí aí eu acordei cedo mano cinco horas eu já tava acordado né e eu com dor de barriga com dor de barriga ainda bem que eu não comi um bolo que tinha aí na cozinha né tinha um bolo aí e o meu cunhado com o meu bolo ele falou que deu dor de barriga nele ali já pensou se tivesse comido mano ia dar ia dar o dobro de dor de barriga que eu já tava sentindo mano na moral por isso que eu não gosto de comer ovo quando eu fritar ovo com manteiga mano me dá dor de barriga aí tá né ele deu cinco horas já tava acordado mano com dor de barriga com dor de barriga fui pro banheiro deu uma cagada mano e não saiu nada mano tem aquela bosta quando o cara caga e não sai nada mas sai água assim mesmo mano eu caraca mano e eu pensando ai mano tomara que eu não dê vontade de cagar lá mano sei lá mano eu agoniado mano primeira vez a pessoa apagar um mico lá se cagando lá no meio todo mundo mandei e eu agoniado e agoniado aí eu fiz um café né tomei aí que deu vontade mesmo aí eu vim para o banheiro de mais outra acho que era mais cedo e pouco papá mas aí eu fiz tal né de boa e passou a vontade graças a deus né mano e e aí e aí eles acordaram né meu cunhado e minha irmã fizeram lá o negócio dele lá tomaram e a gente foi e vamos ver né mano se eu vou pegar um shape aí mano tirar essa barriga que eu só tô puxando o bucho mano tá doido vamos ver se eu vou crescer bom vou me esforçar né mano vou focar mano não bora ver vou pegar um shape aí aí a gente foi mano e eu pensando né mano tomara que não volte a doer a barriga e eu cabreiro cabreiro e aí chegamos lá e aí eu preocupar né mano pô mano nunca fui numa academia mano se nem por onde começa se nem por onde começa e nem que tem que fazer aí meu cunhado não não pô tem um professor lá vai te ensinar tudo lá e tal aí eu passamos bem na digital lá né porque tem que entrar aí entramos aí eu coçando a cabeça e agora mano pra onde que eu começo aí mas foi de boa mano foi bacana aí meu cunhado me levou lá com o professor lá e deu papelzinho pra ele ali lá tinha instrução lá tudinho de que que eu tinha que fazer aí foi me ensinando né mano de um pluma foi da hora fiz braço eu não sei não mano não dizer assim não que eu não manjo de academia né um que abre assim o outro que faz assim puxa assim sentado e tal acho que eu fiz um torno de cinco exercícios mano o último foi na esteira mano caraca eu nunca imaginei que eu ia para uma academia na minha vida um dia mano e também mano muito tempo atrás assim é eu tava sofrendo de muito pressão alta mano eu acho que isso vai me ajudar também e quando eu tava sofrendo de pressão alta mano a cabeça doia pra porra aí eu fui no médico e tal aí aí eu falei pra ele pô minha cabeça dá muito sei o que me dá frio aí ele tirou lá fez um exame lá e falou que era pressão alta era começo de pressão alta que eu tava tendo mano aí ele perguntou se eu fazer exercício e tal fazer algum esporte aí eu falar que eu fazia só na adolescência né jogar a bola direto aí depois eu falei que eu parei e não fazia praticar mais nada nem futebol nem nada nem nada de forma assim faz uma academia pô naquela época lá ele pô faz faz uma academia mas eu nem nem liguei nem nada né faz uma academia pô pra te ajudar vai deixar a tua pressão estável e tal e agora que eu tô indo né tomara que isso também ajude com a minha com a minha com a minha com a minha pressão alta quer ver eu tenho pressão alto né me ajude com a minha com a minha com a minha ansiedade né mano que eu tenho ansiedade pra porra mano quando eu vou fazer uma parada assim ainda mais agora que eu fui tá uma ansiedade assim mano tomara que isso me ajude também né mano mas foi da hora mano acho que a gente ficou uma hora e meia lá treinando e tal eu gostei mano eu gostei mano sai de lá diferente mano e agora agora é só segunda-feira né mano foi da hora mano eu com medo de me cagar lá mano mas depois que eu cheguei lá fui fazendo exercício lá mano aí sei lá mano eu esqueci que tava tudo que eu esqueci que tava todo o barriga eu acho aí parou de dar vontade mano na moral cuidado ó cuidado ó eu gostei mano e eu pensava que amanhã já ia até de novo mas é fechado né aí só segunda-feira de manhã aí segunda-feira eu vou fazer uma avaliação acho que meu pai falou que o cara vai medir lá tudo praço vai me medir lá né nem sei que eu não entendo porra nenhuma mas vamos focar mano vamos atrás desse shape aí ver se eu pego um shape mano caralho eu nem que imaginei que eu ia pro academia na minha vida mano na moral mas acho que isso vai nos dar mano de alguma forma nome de jesus mano foi da hora mano foi da hora da hora mesmo gostei mano então foi isso rapaziada espero que vocês tenham gostado aí meu primeiro dia na academia foi hoje bora ver se eu tirei essa barriga aqui mano eu tô muito bochudo mano tá doido tava comendo muita gordura muita porcaria e tava a gordura só vem pro bucho e do nada poxa cheguei nem doeu nada pô ai dormi quando acordei a dor de tudo dolorido já mano mas é normal não é o começo aí tem outra também pô caraca a gente que é que eu sou só um teleempuxivo né mano ai comecei com os peso leve né mano e aquele eu não sei como que é não o nome daqui lá que tem um que levanta assim que é pequeno e eu levantando aquele pequeno lá e os cara lá macetão tudo puxando grandão mano porra mano e eu cheguei nesse ponto ai porra mano mas foi da hora foi da hora gostei mano vamos esperar segunda-feira pra ir de novo então é isso rapazado curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação pra não perder meu vídeo, inscreva-se no canal, me siga no instagram vamos atrás desse shape ai esse ano ai mãe eu to não acreditando que eu to indo pra casa nenhuma na mala fi rapazado eu opino que eu tenho que ver eu peguei